E vamos agora a entrevista do dia, hoje com Rodolfo Gamberini. Hoje está conosco a professora Vera Chaia, da professora de política da Pontifícia Universidade Católica, a PUC. E é claro, nós vamos falar do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Na sua opinião, professora, por que a presidente Dilma Rousseff está sendo defenestrada? Eu acho que existe um grupo político muito forte, que participou do governo da presidente Dilma, participaram do governo do presidente Lula e quiseram realmente serem os protagonistas. Então, o PMDB, que sempre esteve à sombra de todo o processo, sempre foi um partido extremamente oportunista e ocupou cargos em vários governos, não só ele, é claro, mas outros partidos, como o próprio PSDB, entraram com pedido de impeachment contra o presidente Dilma, por conta das famosas pedaladas, da questão da responsabilidade que ela tinha naquele momento. E esse impedimento foi votado e agora estamos aguardando a resposta definitiva do Senado. A senhora parece ter falado em tom crítico do PMDB. Na sua opinião, a presidente Dilma e também o governo Lula, os governos do PT, fizeram aliança com o PMDB por ingenuidade, por inépcia ou por necessidade do sistema de colisão? Eu acho que por necessidade, necessidade, já que é o maior partido do Brasil. Só que eu acho que eles me diram errado a aliança que fizeram com o Michel Temer. Me diram errado como? Se a gente for pensar, as duas eleições do presidente Lula, o vice era um empresário do PL, o José Alencar, e estava numa posição tranquila de vice, apoiando todas as medidas, enquanto que a presidente Dilma, realmente, pela característica pessoal dela, por toda a postura dela, a personalidade, ela não se deu bem com o Temer e ele também não. E o próprio governo Dilma foi afastando aos poucos o PMDB do seu próprio governo e isso gerou um clima de insatisfação para o partido e, principalmente, para o Michel Temer. Mas o PMDB, a gente não pode negar, aproveitou um descontentamento bastante intenso da sociedade brasileira com o governo do PT. Economia indo mal, o próprio temperamento da presidente é um temperamento muito difícil, ela faz política muito mal, ela é mal-humorada. Ela se isolou um pouco, não se isolou? Mas se você for pensar, a escolha do Joaquim Levy, que não foi uma escolha do PT, enfim, foi uma escolha dela e do grupo político dela, poderia ter dado certo caso ocorresse um apoio no Congresso. Todas as medidas que ele propôs naquele momento, estão sendo pensadas agora pelo Michel Temer, por sua equipe. E mais, todas as medidas que ele propôs estavam no programa do PSDB de Aécio, que depois votou contra quando foram medidas apresentadas pelo PT. Exato. Então, acho que existe uma incoerência aí na atitude, tanto do PSDB quanto do PMDB e do PT. Se a gente for pensar, a oposição que setores do PT fizeram, o governo Dilma e a Joaquim Levy, também viabilizaram um apoio mais expressivo no Congresso. O PSDB errou, porque muitas das medidas que estavam sendo propostas eram, como você falou, do programa do PSDB, do Aécio Neves, e o PMDB porque ele realmente se negou a participar do governo num determinado momento. A senhora acha que a população, as manifestações de rua, tiveram um peso importante nesse jogo político? Sim, eu acho que sim. A partir de 2013, você vê já uma movimentação importante, começando pelo movimento do passe livre, e depois vários setores da sociedade se juntaram a essas manifestações, inclusive setores mais conservadores da sociedade brasileira, e que vão se destacar em vários momentos nas manifestações de rua contra o presidente Dilma e contra o PT. Eu acho que criou um clima de animosidade, de ódio, que é a expressão desse momento de aparecimento dessas manifestações. Não que eu seja contra, muito pelo contrário, acho que todos devem se manifestar. Agora... De maneira um pouco mais civilizada, talvez. Exatamente. Acho que o ódio, a intolerância nunca é bom de nenhum lado. Claro. Agora, para nós brasileiros, é um pouco difícil explicar e até entender todo esse processo que não é simples. Agora, para um estrangeiro, deve ser muito mais difícil entender como é que um congresso como o nosso, folclorizado, e nós vimos isso na televisão, de repente a sociedade descobriu que aqueles seus representantes não representam, o que é uma mentira, porque eles foram eleitos por nós, eles nos representam. A sociedade brasileira estava retratada ali. Como é que os estrangeiros estão vendo isso? A gente acabou de falar aqui da Economist, falando que o processo está sendo conduzido por gente que muitas vezes é pior do que a presidente Dilma. Olha, pelos dados, parece que em torno de 273 parlamentares, dos 513, estão envolvidos com algum problema na justiça ou tribunal de contas. Então, que credibilidade tem o congresso a partir do momento que existem vários parlamentares envolvidos e que buscam, na verdade, o parlamento em busca da imunidade parlamentar. Eu acho que esse é um aspecto que tem que ser trabalhado. Outra questão é em relação ao número de eleitos diretamente. Também, pelo que eu acompanhei, só 73 ou 78, agora não me lembro bem os dados. Foram eleitos? Foram eleitos diretamente pelo... Os outros foram puxados, né? Os outros foram puxados pelo quociente eleitoral ou pelo quociente partidário. A senhora acha que o nível da corrupção no Brasil, no universo político e empresarial, porque é um erro dizer que só há corrupção na política, porque as empresas mostraram que são muito corruptas, o nível de corrupção no Brasil muda alguma coisa com a impeachment da presidente? Se a Lava Jato continuar, se a Lava Jato fizer uma investigação grande em torno dos outros partidos que estão envolvidos, PMDB principalmente, o próprio PSDB, e se o Superior Tribunal Federal também, Supremo Tribunal Federal, também se envolver com uma reflexão e com um trabalho mais efetivo, tentando abranger outros setores dos políticos também. A senhora usou o si para começar a frase, a senhora acredita que vai acontecer isso? Não sei, não sei, porque o que nós estamos acompanhando é aquela figura enigmática do Eduardo Cunha, que ele está conseguindo se safar, está conseguindo... Que tem um poder inexplicável. É impressionante, eu acho que o poder dele foi em busca de costurar uma aliança política a partir do financiamento das campanhas desses parlamentares. O que não dá para provar, né? Tá bem. Então, e outra questão é a capacidade dele de conhecer, na verdade, o regulamento, o regimento e a manipulação que ele faz a todo momento. Tá bem. Agradeço a presença aqui no Jornal da Gazeta da professora Vera Chaia, professora de política da PUC. Muito obrigado. Foi um prazer. Boa noite. Juliana. Agradeço a presença aqui no Jornal da Gazeta da Universidade 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 da Universidade.